Olá pessoal do canal Pescador de Arroia, estamos aqui com a nossa turma, Marcelo 3103 Estamos aqui com o Maicon e o seu adulto aqui, companheiro nosso de pesca, já está cevando o poço um poço novo aí né, disse que saiu umas tanhotas bonitas aí, vamos ver se conseguimos pegar uns peixinhos bons aí Marcelo já está arrumando as coisas aí, o Maicon arrumando as traias dele ali também, vamos ver se saiu algum peixinho aí, beleza? aqui saiu umas tanhotas então seu adulto, vamos mandar um abraço aí para o grupo pescadores de arroz aí né seu adulto é isso aí ó, olha lá pessoal, esse vídeo vai sair no canal hoje ainda hein, beleza? saindo peixe ou não saindo, aqui a pescaria é aventura também, não é só pegar o peixe, beleza? se Deus quiser vai ser um peixinho bom para nós aí, valeu um abraço para vocês aí pessoal já tem um anzolzinho armado, já começou a beliscar, seu adulto já também, anzol na água mais vamos ver se sai um peixinho aí, beleza? vamos ver se sai um bruto é isso aí ó, o peixinho só queria fazer barulho, o sininho ele estava puxando, só queria escutar o barulho queria o sininho para bater isso aí, acompanha com nós aí pessoal arrumando um esqueminha para para jundiar né, não precisa botar um empate de aço giradorzinho pequenininho na ponta aqui ó faz aquele nozinho aí que todo pescador sabe ó até tem que fazer um vídeo aí mostrando uns nozinhos que o pessoal está pedindo aí uns nó de pesca aí mais fácil né eu uso esse aqui ó quatro voltinhas para cima passa por dentro aqui da ó tá vendo aqui ó, passa por dentro dessa argolinha o pessoal só passa uma vez aqui ó eu passo duas vezes aqui dentro daí não desamarra nunca os peixes nossos aqui é tudo peixe bruto ó, passa uma vez por fora e outra por dentro ó ó, aí você puxa ele aqui ó ó aí pode puxar aqui que pode pegar lambaria de 100kg aí que não rebenta beleza aí ó daí aqui você vai botar deixa um espacinho aqui de um metro mais ou menos aí e vai botar uma chumbadinha aí uma chumbadinha e como aqui a água é parada eu vou estar botando uma chumbadinha leve aqui ó aqui pessoal o tamanho da chumbadinha assim já é bom pra pra jundiar né, vamos amarrar aquele nozinho também simples aqui duas voltinhas aí fechou já era corta o excesso aqui aqui pessoal daí aqui ó entra a chumbada aqui você faz pra não correr o nozinho aqui ó que você dá a fisgada no peixe pega e dá duas passadinhas aqui ó ó e faz essa argolinha aqui tá vendo aí você vem com a linha que vai pro anzol ó pega um pouquinho de linha né e passa aqui ó aí você faz aquele mesmo nó que vai no anzol ó uma duas três quatro voltinhas pra cima aí volta mesmo nó que vai no anzol ó passa por dentro ó não sei se vai dar pra mostrar certinho mas depois eu vou passar pra vocês certinho por dentro e por fora aí aí fecha ele aqui ó e aí aí pessoal aí ele não corre senão beleza pessoal o sisteminha pronto aí só ir atrás do bruto agora vamos ver que sai um peixinho aí e aí e aí e aí e aí e aí panhota e vem na minhoca na massa na massa como é que tá? pronto pra fisgar uma ali olha na minha hora que eu vou botar minha hora que tá olha lá galera, e foi? quer ver? olha a rolinha ali tudo no meu dedo aqui tá dançando a rolinha parou só porque nós começamos a filmar parou esfriar galera parar aqui ela vai bater oi rapaziada, saiu primeiro olha o tamanho desses chorão e não queira não queira saber por que é chorão né seu adulto esses ferrão aqui se pegar no dedo tem um jeitinho de pegar aqui pensa na dor se furar o dedo já era acabou a pescaria olha que chorãozão bonito valeu? acompanha com nós aí rapaziada, tá? Saiu mais um chorão ali, desse tamanho eu nunca tinha visto, chorão bonito, tá meio já meio milanesa, caiu na areia ali, mas tá valendo, esse vai pro frito né Mike, vamos tentar soltar no balde com cuidado né, pra não sentir aquela aí, pra não ter o prazer da dor, tá pego, tá entregue, aí galera, primeiro roubar ali do Mike né robalinho pequeno aí, mas já tá no lucro, aqui vai pra vida de novo, isso vai ganhar vida, robalinho pequeno aí, eu nunca peguei robalo até hoje, nunca, é bonita a briga, nunca, não tem esse, esses dias fomos lá com o André, abraço pro André lá também, pegador de robalo lá da Tajuba, aí ó, show de bola, aí na minhoca, tem gente que não acredita que nós pegamos robalo na minhoca, aí ó, saiu a prova aí, aí o seu adulto falou que pegou com pão também né, seu adulto? ó, pois é ó, show de bola, robalinho bonito hein, valeu Bernardo, acompanha nós aí que tá saindo os peixinhos aí, tá frio mas tá saindo peixe, vamos aí galera, vou mostrar a altura do robalo aí, porque esse aqui dá grandão né galera, acho que dá um, chega desse tamanho assim, foi pra água, tem que jogar daqui porque estamos no alto né, pra cima, vou tirar o bitfinágua, fez de volta só que ele pra mim, foi bom, pega na caixa lá, pomperzinho né, ai, 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 a legal tamanho do chão que o marcelo pegou ele saiu chorão, saiu roubar, lambari tamanho que você olha o teu ir pescando tá filmando? não sai mais né, velho, olha ali meu tamanho olha que bonito mais, olha só rapaziada faz hora que não sai um peixão desse, hein bruto, hein, velho, olha aí show de bola, hein isso aí pessoal, não pode desistir, né seu adulto nossa, cara, olha o tamanho deixa eu ligar o flash aqui baseado, olha o tamanho do jundiazão show de bola, hein deixa o like, velho comenta aí embaixo que nós estamos firmes e vocês da página, pescador de arroia segue nós na página tá saindo uns peixinhos bons show de bola, hein agora é a hora de pegar os brutos um abraço pra vocês aí vamos pegar mais aí, olha a barba peguei o bagão que você falou que o pai ia pegar aí tá, só fritar o bicho agora então um abraço pra vocês aí até o próximo vídeo saiu um jundiazinho saiu roubá-lo seu adulto tá aí também, né pescando com nós hoje, Lilo acompanha nós no grupo aí também um abraço aí, galera um abraço aí pro Fabrício lá os pescadores lá, né seu adulto isso Fabrício, pro Claudio lá pesado que faz parte do grupo pescador de arroia também do WhatsApp e pra todos vocês que estão assistindo aí valeu um abraço até a próxima vamos encerrar por aqui que já anoiteceu saiu um jundiazão bruto aí e vambora agora valeu um abraço